Agora você acompanha um trecho do projeto Caldeira do grupo Banho-Maria. O projeto é uma jam com músicos, convidados e outras bandas e foi gravado na produtora Cazulo. A banda Banho-Maria foi criada em Criciú em 2007 pelo Taldeu Silvestre, começou a registrar material autoral em 2016 e hoje ela é composta pelo Taldeu, que é a guitarra e voz, o Junis Laureano, baixo e voz e o Henrique Araújo na bateria. Você acompanha agora o projeto Caldeira com a música Saideira do Skank na versão de Banho-Maria e tem participação de Zinug, ou Zinuge, Viola Roots e o Scatula e também a produtora Cazulo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!